Música Olá, levar cidadania e promover a inclusão social e produtiva de quem representa quase a metade da população que vive no campo. Desde 2004, o governo federal desenvolve uma série de políticas públicas com foco na autonomia econômica das mulheres. Um exemplo é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. E a nossa convidada é Carla Ora, diretora de Políticas para as Mulheres Rurais do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Olá, a gente que agradece o convite. Bom, as mulheres então são quase a metade da população rural, né? Elas estão cada vez mais representando um papel importante na geração de emprego e renda no campo? Isso mesmo, as mulheres já são quase 48% da população rural e cada vez mais elas ocupam e participam de espaços de inclusão produtiva. Seja organizando a sua produção, seja acessando os diferentes mercados. Lembrando que sem documento também não dá para fazer nada, né? Aí fica excluído aí das políticas públicas. Isso mesmo, a documentação é o primeiro passo para as mulheres acessarem a política pública. Então, o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural tem um papel importantíssimo ao apoiar aspectos de cidadania e promover a inclusão produtiva dessas mulheres. E qual é a realidade hoje no país? Há muitas mulheres ainda sem documentação? Há muitas mulheres que ainda necessitam de documentos para acessar diferentes políticas públicas. Por exemplo, o crédito produtivo. Mas não existe um número exato sobre a ausência de documentação, sobre mulheres sem documentação. O que nós temos são os dados estatísticos do IBGE, que vem demonstrando que na última década tem caído o número de pessoas sem documento. Então, o PNDTR tem contribuído de forma significativa também nesse processo. E como é que funcionam esses mutirões? Os mutirões da cidadania, os mutirões do PNDTR, eles vão nos lugares mais longínquos do meio rural. Eles procuram acessar o mais próximo possível as mulheres no seu local de moradia. Então, nós temos uma equipe em diferentes estados, são 33 equipes esparramadas nos 27 estados da federação, que por meio de uma unidade móvel, que é o Expresso Cidadã, um ônibus equipado e adequado para isso, vai até as comunidades levando diferentes equipes para ofertar o serviço de documentação gratuita. Então, esse é um trabalho que é feito em parceria não só com o MDA, mas outros ministérios, outros órgãos também estão envolvidos. Exatamente. É um programa feito em parceria com diferentes órgãos, seja do Ministério da Justiça, das Secretarias de Segurança Pública, do Ministério do Trabalho, do Ministério da PESC, todos buscando incluir as mulheres nas políticas públicas. A gente oferece, além da documentação, acesso a serviços previdenciários, por meio da parceria com a Previdência Social. E mais recentemente, há um esforço conjunto do PNDTR com o MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social, e a parceria com os municípios, para a oferta do Cade Único, onde as mulheres, ao fazerem o seu cadastro, acessam programas como o Bolsa Família. Agora, por exemplo, quem está na família sem documento também é beneficiado por essa iniciativa ou ela é exclusiva para as mulheres? O PNDTR, ele foca as mulheres trabalhadoras rurais, porque elas, historicamente, tiveram dificuldade de acessar os seus documentos. Entendia-se no meio rural que se o marido ou o pai tivesse documento, a mulher não precisaria, o que não é verdade. Mas o PNDTR atende todos e todas, homens, crianças, idosos, todos que participarem do mutirão podem acessar o seu documento. E que tipo de documento vocês emitem? Enfim, como é que é? Nós emitimos o RG, que é o Registro Geral, CPF, a Carteira de Trabalho, Carteira do Pescador, cadastro para acesso ao PRONAF, cadastro para acesso à inscrição no Cade Único, enfim, cadastro para acesso aos serviços previdenciários, e ofertamos, além disso, diferentes informações sobre políticas públicas de inclusão produtiva para as mulheres, desde comercialização até financiamento. Como é que vocês escolhem a cidade, enfim, o município, a área que vocês vão realizar o mutirão? Vocês fazem um estudo, um mapeamento primeiro, vocês, por exemplo, vão a uma determinada área durante esse ano, por exemplo, aí, por exemplo, daqui a dois meses vocês podem voltar lá. Como é que vocês fazem esse planejamento? Existe uma rede de parcerias com o PNDTR, que, como participam também os governos, os diferentes órgãos do governo também participam diferentes organizações de movimentos de mulheres, que demandam os mutirões, seja nos seus municípios, seja em contato com as delegacias do MDA ou superintendências do INCA. Nos estados, essas entidades formam o que a gente chama de comitê gestor estadual, e aí planejam a melhor logística e o melhor caminho para que os mutirões cheguem nas diferentes comunidades. Então, qualquer cidadão ou cidadã ou qualquer prefeitura ou qualquer outro órgão ou uma pessoa da assistência TEC que identifica alguma comunidade, tem acesso à documentação, pode encaminhar esse pedido ou para os parceiros ou para esse comitê gestor no Estado, por meio da delegacia do MDA, que o município é incluso na lista de mutirão dos Estados. E quantos mutirões vocês realizam por ano? Enfim, como é que é o planejamento dessa iniciativa? Então, o ano passado nós realizamos 1.182 mutirões no Brasil inteiro, atendendo mais de 190 mil mulheres com 387 mil documentos emitidos. Esse ano nós queremos seguir na mesma linha. Nós já temos planejado quase 1.200 mutirões, todos por demanda direta das organizações de mulheres ou das prefeituras e a nossa meta também é 185 mil mulheres atendidas pelo PNDTR. E ainda é possível incluir outros municípios que não estão na lista dos Estados. Basta a prefeitura ou algum cidadão ou cidadã, conforme eu disse, entrar em contato, que a gente pode então planejar. Nós estamos fazendo um trabalho conjunto para alavancar e intensificar os trabalhos de busca ativa, de Cade Múnico, focando, além das comunidades rurais, com bastante força os assentamentos e os acampamentos de reforma agrária. Qual é o maior desafio desse trabalho de vocês? É realmente chegar nas regiões distantes, de difícil acesso? Isso mesmo. O nosso maior desafio é cada vez mais chegar em comunidades que não têm acesso às políticas públicas. Nós temos hoje as unidades móveis, mas no final do ano passado nós conseguimos fazer uma parceria com a Marinha do Brasil para poder chegar nos municípios mais longínquos da região norte, onde a gente ainda não conseguiu chegar porque precisa de barcos ou outros equipamentos ou unidades fluviais mais acessíveis. Então, esse ano, com a parceria da Marinha do Brasil, nós vamos estar, além de adquirindo unidades fluviais para a região norte, também utilizando de embarcações deles para poder chegar em outras comunidades que até o momento não tiveram oportunidade de acessar o PNDTR. E essas comunidades estão mais localizadas na região norte? São comunidades na região norte, nos estados do Pará, no estado do Amazonas e alguns trechos do Pará e de Rondônia, que nós queremos, então, chegar, que até então não tinha acesso à política pública. E onde é que o programa já chegou? O programa já chegou em mais de 4 mil municípios, em todos os estados da federação. Ele atua mais na região norte e nordeste, que tem apresentado maior índice de demanda de documentação. A região que mais a gente tem atendido é a região nordeste, mais de 50% do nosso atendimento é lá, que é justamente onde também se encontra a maior parte das mulheres em extrema pobreza. Então, o PNDTR, além de promover a cidadania por meio da documentação, ele também contribui na eliminação da extrema pobreza ao facilitar a inclusão produtiva para essas mulheres. Bom, e o que que já mudou na vida dessas mulheres, né, que já participaram aí do programa? Quais são os relatos? Então, os diferentes depoimentos que a gente tem aqui para o PNDTR, ele contribui muito para a autoafirmação das mulheres, para a sua autoestima, para acessar diferentes programas de inclusão produtiva. E nós também já tivemos muitos relatos de mulheres já idosas, já na fase de aposentar, que sequer tinham registro de nascimento, onde durante o mutirão, elas conseguiram tirar o seu registro de nascimento, sua carteira de trabalho, acessar o serviço previdenciário e sair com encaminhamento para a aposentadoria, demonstrando a importância desse programa. Paralelamente, nós tivemos várias outras mulheres que acessaram o PNDTR e conseguiram fazer, além do seu cadastro, também acessar em crédito de financiamento produtivo e acessar programas como compras públicas, vendendo então a sua produção e conseguindo, então, renda para ela e para a família. Bom, a gente sabe que nas cidades, muitas mulheres chefiam as famílias, né? No campo também é assim? No campo também. Nós temos, segundo dados do IBGE, 14% da população feminina no meio rural são mulheres chefes de família. E na reforma agrária, elas são 22%. Então, o programa que foca elas também possibilita fazer essa relação entre a cidadania e o acesso a recursos produtivos no qual ela mantém a si própria, garantindo autonomia, participação em autoestima e também as pessoas que convivem com ela. Bom, falando em autonomia econômica das mulheres, né? Além desse Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que outras ações também estimulam justamente, né? Esse objetivo, né? De autonomia, enfim, de autossuficiência aí das mulheres. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio da Diretoria de Política para as Mulheres e das suas secretarias e órgãos, desenvolve um conjunto de programas que, além de ser específico para as mulheres, também tem parceria com outras áreas. A gente tem, por exemplo, o Programa de Assistência Técnica Setorial para Mulheres, onde nós atendemos diretamente as mulheres no meio rural, ofertando serviços de assistência técnica. Já foram mais de 53 mil mulheres atendidas. Paralelamente, a Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, realizada recentemente, no final de 2013, indicou que todos os serviços de assistência técnica realizados por órgãos do MDA ou do INC, devem ofertar 50% dos seus serviços para as mulheres. Então, demonstrando a importância desse serviço de inclusão produtiva. Paralelamente a isso, há projetos de apoio à produção, financiamento de projetos produtivos, crédito específico para as mulheres, apoio e fomento específico à produção das mulheres e maior estímulo à participação delas em programas de compras públicas. O PAA, por exemplo, as mulheres têm que ser pelo menos 40% dos contratos efetivados. E o ano passado isso já foi possível. 42% dos contratos que o PAA realizou foram feitos com mulheres. É porque é importante também garantir o mercado, né? Para que elas vendam a produção, né? Exatamente. Nós precisamos pensar o conjunto da política pública. Com a documentação e ofertando outros estímulos, ela acessa os mercados e isso garante maior autonomia para elas. Bom, quais são as metas, né, para esse ano de 2014? Então, nesse ano de 2014, além de fazer os 1.200 mutirões que já estão previstos e articulados, nós queremos reforçar a participação das mulheres nos colegiados e comitês territoriais. É nesses espaços mais próximos da localidade que faz com que elas possam acessar, conhecer e debater a política pública num processo que esse ano será de implementação do Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Por meio da participação nos comitês territoriais, elas podem articular melhor as suas ações, integrar outras ações de políticas públicas e cada vez mais participar com melhores condições e desenvolver a sua autonomia. Bom, agora só para a gente encerrar, né? O passo a passo para participar desse programa, desse mutirão de documentação. Onde é que as mulheres podem buscar informações? Então, as informações podem ser buscadas diretamente conosco no site do MDA, www.mda.gov.br ou com as delegacias federais do MDA nos estados, nas superintendências regionais do INCRA ou qualquer outra entidade parceira nossa, seja nos municípios, seja assistência técnica, seja outros ministérios ou com os movimentos de mulheres que têm contribuído para que o programa seja um sucesso. Tá certo, Carla. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Muito obrigada a vocês. Outras informações então no site do MDA. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.